Traga-me um copo d'água, tenho sede E essa sede pode me matar Minha garganta pede um pouco d'água E os meus olhos pedem teu olhar A planta pede chuva quando quer brotar O céu logo escurece quando vai chover Meu coração só perde o teu amor Se não me deres, posso até morrer Traga-me um copo d'água, tenho sede E essa sede pode me matar Minha garganta pede um pouco d'água E os meus olhos pedem teu olhar A planta pede chuva quando quer brotar O céu logo escurece quando vai chover Meu coração só perde o teu amor Se não me deres, posso até morrer Suave Minha garganta pede um pouco d'água Minha garganta pede um pouco d'água Minha garganta pede um pouco d'água